E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, já tô aqui com o Pombinho É esse cara aqui, mas se vocês gostarem, deixa o seu like Mas vamos começar aqui, hoje a gente já tá jogando Mix Medieval Então vamos começar e eu já volto Pronto galera, entramos aqui numa fase do Mix Medieval Olha um bananinha atrás da gente, muito engraçado Eu queria esse bolo, vou tentar ganhar as coroas pra ele Agora vamos descer aqui mesmo, já que derrubaram a gente Porque mesmo se a gente se atrasar é até bom porque ele... Ah, não, não é bom Se fosse aquele de abrir portinha, isso é bom se atrasar Vamos com calma aqui, ó, dá pra passar aqui no meio Agora vamos passar nessas coisas aqui que é mais fácil do que o aqui O cara meio que buga você e você fica indo pra frente Pronto De novo a bananinha aqui com um sorrisinho nas costas Aqui Aqui Não deu, não vou ficar tiltado Agora eu tô começando a ficar meio tiltadinho Porque os caras tão nascendo em mim Tô começando a ficar meio tiltado, sabe? Sabe quando você tá começando a ficar assim, tiltado? Eu não tô tiltado Não Se eu caí e cedeu, eu ia tiltar Ia tiltar Ia tiltar Tiltar, tiltado Ó, dei o bucho, passei a bananinha Bananinha segurada ali atrás Agora vamos pra cá Agora vamos pra cá Tá tiltado Só passe, tá? Esquece que você tá tiltado Que você Você odeia todos os jogos Então esquece Agora vamos indo Tiltado eu não estou Tiltado eu não estou Tiltado eu não estou Tiltado eu não estou Eu não tô tiltado Eu não tô tiltado Eu não tô nem um pouco tiltado Só eu não gosto mesmo dessa fase, sabe? Eu não tô nem um pouco tiltado Que eu quase não me classifico, né? Eu não tô nem um pouco Salto circense foi atualizado Ficou mais difícil Ah, não é que era difícil assim Mas tipo, ficou mais complicado de andar agora Nossa, os caras ali na argolinha dourada só Enquanto eles estão tiltados ali E não pegar a argolinha dourada Que nem eu ficava Eu estou pegando argolas Enquanto eles estão tiltando Eu também Estou ficando só um pouquinho tiltado, sabe? Porque eu peguei aquelas duas argolas E o jogo falou que eu só peguei uma até agora Não tô mais um pouquinho tiltado Não importa não, cara Confio em mim Confio em mim Eu não tô tiltado não Sério, não fico tiltado Eu nunca fico tiltado Nem quando os caras roubam a minha argola Não fico tiltado Não fico tiltado É impossível me deixar tiltado Eu não tô tiltado Ai, minha salvação ali Ah, não Viking Não Ah, não Os caras pegaram a minha salvação Ali tem outra salvação A minha salvação A minha salvação de tudo Passei Pega, pega solo Nasci com calda Eu tinha visto ali de cima A visão tá bem melhor Agora O mapa tá todo diferentasso Se o bananinho Tivesse sem calda Eu ia chorar Queria ter pego E aí, burrinho trouxo Agora vamos ficar aqui, ó No martelo Só que não É só de troll, sabe? É que eu sou muito pro player Então eu sei o que você tem que fazer Ui Aí, ó Viu? Aí, ó Viu? Clickbait, ó Aí, ó Clickbait, ó Eu já tô na lafrente Na lafrente, né? Vai voltar também O demo do Avengers Que é legal Eu não sei Eu não sei Eu vou fazer o demo do Avengers De volta Não, acho que não Porque ele é meio bugadaço Nunca pegaram minha cauda Seus trouxas Que ele Agora é a hora de ganhar Galera Nesse modo Vamos correr aqui Por favor Não Não Sua coruja, velho Coruja é coguja Não Não Acredito, mano Que ele Ele foi capaz De fazer isso Comigo Não Acredito Não Sou burrinho Volta Fãs gigantes Com uma banana De novo Fãs gigantes Vamos Tô evitando me jogar Muito Não Não Paro De andar Agora Não Tô com corrida Automática Eu tô evitando Me jogar Pra eu ir mais rápido Que nem eu falei E também Tô andando Sem parar Que nem eu já falei Também Tem hora Tem hora que dá certo Tem hora que não dá certo E no caso Agora deu muito certo Que eu tô Lá na frente Porque eu Andei sem parar Ai Ai Não deu muito certo Agora Mas Ainda Eu não vou Tiltar Porque Agora eu comecei A entender Que era Muito mais fácil Do que parece Na hora que eu falo Eu morro Mas Vou indo Vou indo Aqui Aí 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 Que começa Tô começando A ficar Tiltado Aí Aí Isso que eu não Entendo Daí Eu Fico Tiltado Caramba Aí Eu vou Parar De andar Não Eu vou Continuar Fazendo Aquilo que eu Tava fazendo Que eu fico Falando Daí Eu erro Aí Mas tudo bem Vamos classificar Vou ir no verde Agora Para de andar Evita Se jogar Para de andar Evita Se jogar Agora vai Agora vai Falei Não Tilt Então Vamos aqui Classificando Entre os Trinta Trigésimo Terceiro Nova Atualização No Cavaleiros Frenéticos Porque eles Descobriram Que eu Tava Passando Muito Fácil Ainda Tem No Vídeo De dicas Eu vou Falar Para Ter Mais Um Vídeo Aqui Para Vocês Verem Um Vídeo De Dicas Dos Mapas Que Caiu Naquele Vídeo Não Vou Falar De Todos Por Isso Que Vai Ter Parte Dois Vamos Começar Aqui Só Passando Porque Esse Vídeo É Do Mix Medieval Então Não Tem Nada A Ver Com Dicas Só Vou Jogar Quem Quiser Parte Três Do Dicas Vai No Parte Dois Depois E Comenta Quero Parte Três Eu Já Vou Botar Parte Três Se Precisar Mas Você Comenta Para Ajudar Galera Eu Vi Aqui Nos Mapas Novos E Tem Dois Eu Tava Enquanto Tava Rodando Ali Eu Tava Olhando Eu Acho Que Tem Dois Talvez Tenha Só O Fã Gigantes Mas Eu Vi Um Que Eu Não Sei Se É Novo Mas Todos Os Mapas Eu Acho Que Tiveram Alterações Tipo Essa Daqui Esse Bastão Aqui Se Ele For Rápido Deu Rui Melancia E Coisa Porque Tipo Bastão Tá Atrapalhando Agora É Tudo Bem Que Se Ficar Aqui Não Atrapalha Aí O Cara Caiu Melancia É Aqui É É É Você Ficar Aqui Que Daí Você Pula Só Um pouquinho Também Se Ele Te Bater Assim Você Consegue Se Recuperar Entendeu Eu Quase Caio Se Eu Caísse Não Tinha Problema Eu Ia Em Outra Mas Era Só Pra Mostrar Tô Na Banana Vou Ficar De Boa Aqui O Cara Esse Cara Aqui Esse Tio Aqui Quer Me Empurrar Mas Ele Mal Sabe Que Eu Sei Empurrar Ele E Eu Fui Lançado Galera Pra Corrigir O Que Eu Falei Lá Em Algum Vídeo Eu Vou Postar É Que Esse Vídeo Aqui Amanhã Não Vai Ter Dois Vídeo É Só Alguns Dias Que Vai Ter Dois Vídeo Tipo Um Dia Assim Daí Uma Semana Não Vai Ter Dois Vídeos Então Vai Ter Dia Que Vai Ter Dois Que É Ruim De Gravar Dois É Muito Vídeo Então Vai Ter Dia Que Vai Ter Dois Vai Ter Dia Que Vai Ter Só Um Mesmo Amanhã Vai Ter Não Hoje Teve Dois Contando Com Esse Amanhã Vai Ter Um Um Quando Um Dia Ficar Sem Postar O Outro Vai Ter Dois Porque Não Pode Ficar Sem Postar Mas Todo Dia Tem Vídeo Então Todo Dia Vai Ter Um Vídeo Então Nunca Vai Ter Falta Porque Se Vai Ter Dois Em Um Dia Um Dia Antes Vai Ser Como Se Não Tivesse Tido Falta Vai Ter Falta Só Que Que Eu Reponho O Vídeo Vamos Pra Cá Aqui É Só Deslizar De Boa Aqui É Só Cair Aqui E Vim Pra Cá Dá Pra Usar Um Martelinho Se Quiser Mas Eu Não Uso Que Nem Eu Fale Vai Tudo Aparecer No Vídeo De Dicas De Amanhã Passei Pronto E Entra Aí No Discord Que É O Primeiro Link Da Descrição Ou Do Primeiro Comentário Fixado Que É Mais Fácil E Entra Lá Porque Você Pode Sugerir Vídeo Gravar Então Você Sugere Lá Que Eu Vou Fazer Então Vai Lá No Discord E Vamos Voltar Aqui Pra Próxima Fase Gira Gira Também Tem Alteração No Giro Dos Cois Lá Da Das Hélices Então Vamos Passar Aqui Como Sempre Fica Pulando Vamos Aqui Eu Acho Que Assim É Mais Fácil Isso Galera Por que Eu Vou Fazer O Vídeo Dicas Porque Tem Dica Que Eu Não Falo No Vídeo Porque Às Vídeo Eu Esqueço E Às Vídeo Também É A Dica Vocês Conseguem Ver Só Que Tem Gente Que Não Vem Então Por isso Que Eu Faço Vídeo Dicas Então Agora Eu Vou Fazer Aqui Tá Ah Não Tá Girando Normal Aqui Tem Duas Hélice Só Agora Antes Tinha Quatro Não Acho Que Não Tinha Quatro Não É Às Vezes Dá Pra Dar Uma Cagate Ali É Não Tem Problema Nascemos Aqui Quase Derrubamos Galinho Clebito Vamos Passar Os Caras Teleportando Aqui Décimo Décimo Primeiro Eu Sou Orque Branco Eu Sou Orque Branco Amaxi Rayo Galil Amaxi Rayo Galil Malagu Tchalala Inagu Tchalala Galera Tamo Acabando Aqui As Partidas Essa É A Última Mas As Que Eu Quis Dizer É As Cinco Que Tem Cada Fase Beleza Como é Que ele Roubou Não Não Sabemos Até Hoje Tamo Triste Tamo Triste Por Que Porque O Cara Roubou Da Gente Assim Sem Motivo Essa Calda É Minha Tchalala Essa Calda É Minha Você Você Não Vai Sair Com Ela Não Você Não Vai Sair Com Ela Você Não Vai Você Não Vai Pegar Minha Calda Volta Aqui Ninguém Pega Minha Calda Vou Pegar Calda De Alguém Peguei Seus Bestas Seus Bestas Como 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 Mano Que O Cara Pegou Por Que Não Ele Não Pegou Agora Eu Peguei Do Outro Tá Mano Os Caras Muito Laguete De Velho Eu Pego A Calda Deles Quando Encoso Os Caras Aí Eles Nem Tinha Encosado Em Minha Como Não Não Fico Sem Calda Não A Calda Não De Calda Mas Galera Esse Foi Vídeo Se Você Gostou Deixe Se Inscreve Se Você Não For Inscrito Ative O Sininho Pra Você Não Perder Mais Nenhum Vídeo Se Você Quiser E Ajudar Compartilha E Entra No Primeiro Link Da Descrição Que É O Link Do Discord Ou Pode Ser O Link Do Primeiro Comentário Fixado E Fui Inscreve Inscreve